E fala galera do Hipertutoriais, eu trouxe uma notícia hoje aqui para comentar com vocês, essa notícia é do site TechTudo e diz o seguinte, venda de PCs cresce no Brasil em 2021, mas os preços sobem cerca de 20%. A notícia diz aqui então que o pessoal do TechTudo pegou esses dados da IDC Brasil, que é uma empresa privada de pesquisa de mercado, como se fosse um IBGE particular para fazer pesquisa de mercado, e eles fizeram uma pesquisa comparando o primeiro trimestre de 2020, antes da pandemia, com o primeiro trimestre agora de 2021, os três primeiros meses, e eles chegaram à conclusão que houve um aumento nas vendas de computadores e notebooks, nesse ano de 2021, superando o ano de 2020. Diz aqui então que o aumento nas vendas foi de 19,7%, incluindo compras corporativas, que pode ter sido reforçadas por home office e ensino à distância. A pesquisa mostra também que a maioria das vendas foi de notebooks, eles ocuparam 86% do total das vendas, então o pessoal andou comprando bem mais notebooks, deve ser como a própria pesquisa mostra aqui, devido ao grande número de empresas que começou a ter funcionários trabalhando por home office, e também as escolas, dando aula online aí, o ensino à distância e AD para os alunos. Só que falou aqui que em contrapartida, né, por mais que teve esse aumento no número de vendas, o preço também subiu. Então, o preço dos PCs subiu em torno de 20%, e o valor médio dos notebooks, que era de mais ou menos R$3.690, R$692, chegou a R$4.450, ou seja, os notebooks tiveram um aumento aí de quase R$800 no preço, por volta de R$800, às vezes mais, às vezes menos, no preço final. Aí diz aqui na notícia que eles falaram com um representante lá da IDC Brasil, e ele contou para o pessoal do TechTudo, que um dos fatores para esse aumento nos preços foi o aumento do imposto ICMS, e o custo maior de componentes em geral. Eu quero aproveitar essa parte aqui para dizer o seguinte, nós estamos vivendo a crise dos chips, vocês já devem ter ouvido falar a respeito da crise dos chips, devido à pandemia, as empresas que fabricam processadores e microchips, tiveram uma dificuldade aí na produção desses processadores e microchips, então está mais difícil encontrar eles no mercado, e aí sobe os preços. Então, para quem fabrica computador para revender, está mais caro também fabricar o computador ou notebook, porque os chips estão muito caros, e agora também por causa desse aumento do imposto aqui no Brasil, do ICMS, isso contribuiu aí para essa alta tão grande nos preços dos eletrônicos. Bom, a notícia continua falando aqui que foi praticado home office por diversas empresas, para reforçar o isolamento social devido à pandemia, fala também sobre a educação à distância, com as aulas, avaliações e outras atividades feitas de forma online, pela maioria das escolas. Também teve muita procura de computadores educativos, por parte aí de alguns governos estaduais e municipais, então as prefeituras e governos estaduais comprando computadores para as escolas, também aumentou a procura, ajudou a contribuir para esse aumento nas vendas, e basicamente é isso. O preço aumentou devido a esses vários fatores, mas a procura por computadores também aumentou, teve um aumento aí de quase 20% nas vendas. E você que está vendo esse vídeo, você prefere notebooks ou computadores de mesa? Você estaria junto com essa porcentagem maior aqui do pessoal, que anda comprando mais notebooks? Ou você ainda optaria por um PC tradicional desktop, PC de mesa? Comente aqui embaixo nesse vídeo. Eu espero que tenham gostado da notícia, se gostou deixa um like, se inscreva aqui no Hipertutoriais, e eu espero vocês nos próximos vídeos. Valeu! Tchau!